de se escrever. Exercício 3. Calcule o limite da seguinte função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Quando x estiver tendendo a 3. Como que eu começo a resolver o limite? Substituo o valor da variável em todo lugar que tem a variável. Substituo o 3 em todo lugar que tem x. É o limite de x tendendo a 3. Vou substituir 3. 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. 3 ao quadrado dá 9 menos 9 sobre 3 menos 3. 9 menos 9 é 0 sobre 0. E isso não existe na matemática. Isso a gente chama de indeterminação. Esse limite está indeterminado. Eu não consigo resolver. Eu não consigo. Não, não é 0. Não é 0. Se você colocar na calculadora 0 dividido por 0 vai dar um erro. Ela vai dar bug. Ela vai falar, opa, não existe. 0 dividido por 0. Erro. Não tem na matemática essa conta. Não tem. O que acontece? Para essa função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Quando x valer 3, eu não consigo fazer a conta. Ou seja, 3 é um valor que não é possível eu substituir onde tem x, fazer a conta, chegar no resultado e pintar a bolinha. 3 não está no meu domínio porque não dá para fazer a conta. Não dá. Eu tenho certeza absoluta que quando eu desenhar o gráfico desse negócio, eu não consigo pintar onde o x vale 3. Não consigo. Eu não consigo fazer a conta. Então, está no meu domínio. E resolver um limite é eliminar este problema. Eliminar. Acabar com essa indeterminação e chegar no resultado. Certo? Agora, você vai prestar muita atenção comigo porque eu vou te dar o caminho passo a passo de como se resolve um limite indeterminado 0 sobre 0. Se você nunca aprendeu esse negócio na tua vida, nunca entrou na tua vida, você presta atenção total em mim agora. Você que está com o namorado, mandando mensagem no WhatsApp, manda ele fazer outra coisa agora. Vai assistir série. Fala, ó, estou apaixonado por um careca aí na tela e eu não vou dar atenção para você. Você que está com a namorada também aí te mandando mensagem, fala, amor, agora não. Apaixonei por um careca aqui. E já era. Atenção total no careca. Certo? Presta atenção. Você está vendo que deu 0 em cima e 0 embaixo? Alguma coisa fez dar 0. E eu preciso descobrir que coisa é essa. Porque se não tivesse dividido por 0, dava para eu fazer a conta. Dava para fazer. Alguma coisa está impedindo dar 0. Então vamos lá para os fundamentos. Os fundamentos. Primeira coisa. Número oposto. O que é um número oposto ao outro? É um número com sinal contrário. Por exemplo, 3 positivo. Quem é o oposto dele? Menos 3. 7 negativo. Quem é o oposto dele? 7 positivo. 0. Quem é o oposto dele? 0 não tem oposto. É o próprio 0. 9 positivo. Quem é o oposto dele? 9 negativo. Ah, professor, mas eu quero pôr um sinal aqui no 0. Tá bom, põe o sinal aí. Não dá nada. Então o número oposto é o mesmo valor com o sinal trocado. Ok? Beleza. Ok. Agora, o que acontece quando eu somo um número com o seu oposto? Ó, você presta atenção. Você fica falando Ah, isso aí eu sei, não sei o que. Eu preciso te ensinar de você entender limite. Você não entende, então você presta atenção. Vem pra lá. Ah, eu sei somar um número com o outro. Para. Se eu soubesse o que eu vou falar, você sabia resolver todos os limites. Você não sabe. Ah. Quanto que é 3 mais menos 3? Tenho 3 reais no banco. O banco me tomou 3, eu fiquei com 0. Quanto que é menos 7 mais 7? Devo 7 reais no banco, somo 7, depositei 7, fiquei com 0. Se eu tenho 0, o banco me toma 0, eu continuo com 0. Se eu tenho 9, o banco me toma 9, eu fico com 0. O que acontece? Qualquer número, grava S, qualquer número somado com o seu oposto vai dar 0. 3 com o oposto dele vai dar 0. menos 7 com o oposto dele que é 7 vai dar 0. 9 com o oposto dele que é menos 9 vai dar 0. Então, qualquer número somado com o seu oposto vai dar 0. Sacou? Entendido isso? Beleza. ali, eu substituí 3 onde tinha x. Tinha x, eu coloquei 3. Este resultado deu 0. Então, de alguma forma, eu somei com o oposto do 3. Qual o oposto do 3? Menos 3. Então, quem fez dar 0? o x menos 3. Resumindo, x e o oposto dessa variável. Vai ser sempre o oposto dessa variável que faz aparecer o 0. Por quê? Eu coloco 3 onde tem x. Coloco 3 onde tem x. Certo? Ele soma com o oposto dele, menos 3, e faz dar 0. Grava essa aqui. quem causa o problema é sempre x e o oposto da variável. A variável é o oposto, o número oposto. A variável é o x. E o oposto aqui. Eu costumo falar x e o oposto do número. Vai ficar mais fácil para você anotar aí. x e o oposto desse número. É isso que faz dar 0. Agora, eu descobri quem está fazendo dar 0. 0 é um problema. problema para mim. Eu preciso acabar com esse problema. Como que eu acabo com esse problema? Fazendo desaparecer o x e o oposto daquele número. Como que eu faço para desaparecer o x e o oposto daquele número? Em cima e embaixo. Porque em cima e embaixo está dando 0. É só eu fazer aparecer x e o oposto do número em cima e embaixo. porque se eu fizer isso eu corto um com o outro. Você pode fazer qualquer coisa no limite. Qualquer coisa. A matemática que você quiser. Até a matemática que você quiser. Enquanto você não fizer aparecer x e o oposto desse número em cima e embaixo você não resolve o problema. Você não está entendendo. Seu professor nunca que falou isso. Você sai fazendo conta aleatória e não entende nada do que você está fazendo. Eu estou te dando o caminho. Estou falando para você o porquê das coisas. Você pode fazer qualquer conta. Sair fazendo contas adoidado aí. enquanto você não fizer aparecer quem causa o problema em cima e embaixo para poder eliminar este problema você não resolve o problema. Você não resolve o limite. Quem causa o problema? x e o oposto do número. Qual o oposto de 3? Menos 3. Enquanto eu não fizer aparecer x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo para cortar um com o outro eu não resolvo. Eu não resolvo. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Você não vai resolver. Entendido? Você tem que fazer aparecer x e o oposto desse número em cima e embaixo para cortar um com o outro e resolver o problema. Então, já te dei um caminho. Já te dei um caminho. Você pode fazer a magia que você quiser ali mas tem que fazer aparecer x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo. Show! Maravilha! Vamos continuar. Esse é um exercício simples. Estamos começando. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. A maioria dos professores de cálculo eles pedem para o aluno decorar, aprender, gravar os produtos notáveis. As faturações. As faturações. Eu só vou pedir para você gravar uma. uma. Que é essa aqui. A ao quadrado menos B é a diferença dos quadrados. Esse aqui. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual A mais B vezes A menos B. O que está dizendo isso aqui? O que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte. Primeira coisa você tem que saber. Fatorar é transformar em multiplicação. Eu estou fatorando meu lado esquerdo. Eu estou transformando em multiplicação. Esse sinal de igual aqui ficou pequenininho. Beleza. Estou fatorando. O que significa isso aqui? Está dizendo o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Eu tenho certeza absoluta que se eu tiver um valor ao quadrado menos outro valor ao quadrado vai ser igual. Tiro a raiz do meu lado esquerdo para o direito. Tirei a raiz do primeiro mais tirei a raiz do segundo vezes tirei a raiz do primeiro menos tirei a raiz do segundo. Da esquerda para a direita eu tirei a raiz quadrada. Tirei a raiz quadrada. Não era A ao quadrado? Virou A. Então eu tirei a raiz quadrada. Inclusive vocês aprendem errado na escola. Eu vou até já matar esse assunto agora. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte. Se eu tenho 5 menos 2 quanto que é 5 menos 2? 3, certo? Eu tenho certeza absoluta que também vai ser o seguinte. Da esquerda para a direita tiro a raiz quadrada de 1 tiro a raiz quadrada de outro vezes tiro a raiz quadrada de 1 menos tiro a raiz quadrada do outro. Tenho certeza absoluta que 3 é igual a isso aqui. Raiz de 5 mais raiz de 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 2. Não precisa até elevado ao quadrado. Eles ensinam assim porque se eles colocassem número inteiro e aparecer raiz aqui ia ficar confuso para o aluno o aluno entender. Já não entende a faturação com raiz pior ainda. Mas o que isso aqui quer dizer é o seguinte. Olha, tem uma subtração do seu lado esquerdo você pode fatorar. É só você tira a raiz de 1 mais tira a raiz do outro multiplicação tira a raiz de 1 menos tira a raiz do outro. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai dar 3. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Zero dúvida. Zero. Ok? O senhor não estou entendendo porque aqui não tem raiz aqui. Para! do lado esquerdo para a direita com a raiz quadrada de a ao quadrado o a com a raiz quadrada de b ao quadrado o b é que não se pode dar raiz dá o quadrado ali. Sacou? Toda vez que tiver x ao quadrado menos um número pode ter certeza que você vai usar esse produto notável aqui. Pode ter certeza. Você quer ver? Vamos pegar esse aqui. Limite de x tendendo a 3 Quem causa o problema? x ao oposto do 3 embaixo eu já tenho maravilha embaixo eu já tenho o cara lá só preciso fazer aparecer em cima olha aqui x ao quadrado menos 9 x ao quadrado menos 9 vou colocar aqui embaixo x ao quadrado menos 9 é uma subtração? É vou aplicar mesma fórmula aqui x ao quadrado a ao quadrado virou a ou seja tirou a raiz x ao quadrado vai virar x vou tirar a raiz b ao quadrado virou b ou seja tirou a raiz 9 vai virar 3 vou tirar a raiz x mais 3 vezes x menos 3 quem causa o problema? quem causa o problema? quem causa o problema? quem causa o problema? x menos 3 vezes x mais 3 quem causa o problema? x e o oposto do número qual é o número? 3 x menos 3 quem causa o problema? apareceu em cima? apareceu apareceu embaixo? apareceu tá multiplicando aqui? tá então eu posso cortar um com o outro acabei de eliminar o problema e aí vai ficar como? limite de x tendendo a 3 de x mais 3 como eu eliminei o problema agora eu substituo 3 em todo lugar que tem x 3 mais 3 é igual a 6 uma salva de palmas para vocês uhul pronto e vamos bem se for para o pessoal para me dar os amigos duas coisas importantes primeiro um recado para a minha querida Valdelice Valdelice acabei de receber uma mensagem no meu smartwatch analógico aqui está falando professor Dennis estou vendo a live você não está desfocado você está lindão o que está acontecendo é que a Valdelice não configurou o YouTube dela então ela tem que ir lá na engrenagenzinha do YouTube apertar em qualidade de imagem avançados avançados Valdelice e escolher lá 1920x1080 vai estar entre parênteses professor Dennis lindão essa opção eu vou ficar lindão na opção que você está aí eu fico feião certo só que você tem que ir no avançado você não pode ir lá qualidade qualidade máxima porque ele não vai não vai colocar na máxima tá escolhe lá qualidade de imagem avançado 1920x1080 que eu vou ficar lindão vou ficar em 4K para você 4K olha lá olha lá configurações qualidade avançado 1080 o Manuel o Victor está me vendo lindão outra coisa aperta o botão de se inscrever certo aperta o botão de se inscrever e a terceira coisa isso que eu estou ensinando aqui para vocês você não aprende em lugar nenhum se você ver qualquer vídeo na internet pode ter certeza que é depois de 2012 que foi quando eu comecei a dar aula se tiver um vídeo da pessoa explicando o jeito que eu explico em limites antes de 2012 eu dou o crédito para o cara depois de 2012 eu ninguém me ensinou isso eu aprendi na raça e quando eu fui ensinar para as pessoas eu falei meu como eu faço para que isso entre na cabeça das pessoas isso tem que fazer sentido por que que está dando zero quem faz dar zero quem está causando esse problema e eu fui identificando as coisas e criando uma forma de ensinar ninguém me ensinou assim e eu nunca vi um vídeo no youtube toda essa internet explicando o limite de um jeito decente porque eu poderia chegar aqui e simplesmente resolver na verdade eu nem preciso fazer conta para resolver esse limite eu já resolvi 1.723.928 limites esse aqui é só mais um para mim nem preciso fazer conta mais mas ensinar é outra história agora vamos entender o que representa isso que a gente fez mas se nunca te ensinaram como resolve o limite muito menos você entender o que isso representa a gente tem essa função essa função aqui f de x igual x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 eu fui trabalhando essa função simplifiquei ela e cheguei nessa aqui x mais 3 então eu trabalhei ela e cheguei aqui eu vou desenhar o gráfico da função x mais 3 eixo x eixo f de x o gráfico de x mais 3 vai ser isso aqui vai ser isso aqui uma reta passando pelo 3 ali uma reta crescente você aprende lá no nosso curso como desenho gráfico o curso nosso curso de pré-cálculo em funções lá tem função de primeiro grau função de segundo grau função exponencial e assim vai esse é o gráfico da função x mais 3 só que o nosso gráfico real nossa função real não era essa era essa aqui concorda que era essa aqui onde quando x vale 3 quando x vale 3 não dá para eu fazer a conta ou seja não vai estar no meu domínio tem uma bolinha aberta mas eu tenho certeza absoluta que aqui vai ser 6 porque eu descobri isso através do limite eu calculei o que acontece quando eu estou me aproximando de 3 chegando no 3 quando eu estou chegando no 3 vai resultar em 6 esse é o gráfico desta função aqui deste limite aqui uma salva de palmas para você 3 não está no meu domínio eu não posso pintar a bolinha certo mas qual é o limite desta função quando x se aproxima de 3 quando x está chegando no 3 é 6 foi isso que a gente acabou de calcular faz sentido vamos que vamos Cristiano Pinapina boa noite Denis sou aluno da HELP faz 2 meses meu entendimento nas aulas da faculdade melhoraram muito obrigado HELP muito obrigado meu querido Cristiano obrigado pela presença meu querido tamo junto quando der explica a função contínua e descontínua por favor essa é uma função descontínua essa função está descontínua no ponto x igual a 3 ela está descontínua na bolinha tem um salto você vem pintando pulei ela é descontínua o primeiro exercício que eu resolvi era uma função contínua naquele ponto acho que era ponto 5 no ponto 5 aqui ela é descontínua no ponto 3 não existe função no ponto 3 mas existe limite olha como tem a gente de autoridade aqui mostra aí deixa eu ver Marcelo Filho sou de Goiânia um entusiasta da matemática avançada tenho 11 anos e espero compreender melhor o cálculo parabéns meu querido parabéns que bacana um menino de 11 anos já se preocupando em aprender matemática você vai ter um futuro brilhante ele está orgulhoso é ao invés de estar vendo besteira na internet está vendo aula de cálculo parabéns parabéns a gente tem alunos acho que o aluno mais novo nosso tinha 11 ou 12 anos o Luca não teve um mais novo que o Luca o Luca entrou com 14 a gente teve um de 12 ele já está com 18 não o Luca já está com 18 ele entrou aqui com 14 hoje ele entrou na universidade na universidade federal lá no Rio de Janeiro mas ele entrou como? na universidade federal fluminense o Luca entrou faz engenharia mecânica ele entrou na real com 14 anos mas tem um menino que entrou com 12 anos tinha dificuldade na escola acho que uma live gostou pediu para a mãe comprar o curso para ele e eu ele virou um destaque na sala de aula virou um destaque tem acesso a todos os nossos cursos matemática básica cálculo física tem acesso a tudo agora estamos mostrando um menino de 11 anos você para com essa paranoia ai meu Deus do céu eu tenho 23 eu tenho 33 eu tenho 40 para você para com isso certo? eu falei ontem entrei no jiu-jitsu com 40 estou apanhando todo dia daqui 5 anos eu vou arrebentar todos aqueles moleques de 15 anos que eles vão ver certo? para com isso não tem idade para aprender o que tem é o seguinte você tem o seu objetivo talvez seu objetivo o seu sonho o seu desejo é ter uma graduação porque você nunca pôde estudar antes você está podendo agora talvez seu objetivo é se formar e atuar na área porque você trabalha na empresa onde você está rodeado como eu trabalhava na empresa onde eu estava rodeado de engenheiros formados de universidade pública e eu nem faculdade eu tinha talvez seu objetivo é só aprender para por lazer não eu quero colocar minha cabeça para trabalhar a gente tem alunos que já são aposentados ex-professores falam não eu gosto dos números eu gosto de de matemática eu quero deixar minha cabeça ativa então o que importa é o seu objetivo é a tua vida a vida do coleguinha dane-se o menino aí tem 11 anos ele tem toda uma vida pela frente ele pode aprender matemática passar a não gostar de matemática perceber que ele gosta de filosofia depois para biologia ele é a vida dele você é a sua vida e acabou você não deve nada a ninguém muito pelo contrário estudar é um orgulho tanta coisa errada acontecendo no nosso país tanta coisa ruim e você está querendo estudar cara parabéns segue tua vida para de se preocupar coleguinha eu entrei na faculdade com 27 anos eu era o aluno mais velho da sala mais velho e digo mais eu lembro até hoje eu chegar do trabalho pedir para sair mais cedo lá em Jundiaí pegar o fretado chegar no trabalho eu trabalho na faculdade duas horas antes para não atrasar para a prova estudar encontrar com o Japinha lá o Japinha ter passado o dia inteiro lá não era o Japinha não era isso aqui ter passado o dia inteiro lá eu estudar duas horas antes reforçar lógico já tinha estudado antes fazer a prova e bem melhor que o meu colega tanto que eu lembro dele falando assim meu que eu preciso é arrumar um emprego porque eu estou desempregado estou desempregado e vou mal na prova pois é já eu trabalho longe para caramba tenho dois filhos e tal a maturidade faz muita diferença pessoa mais velha ela sabe a importância da educação ela sabe a importância do tempo dela poxa estou aqui na sala de aula deixei minha esposa em casa deixei meus filhos tenho coisa do trabalho para resolver tenho pepino só que estou cansado levantei cedo ele sabe o valor do tempo dele então a forma como ele trata o estudo é completamente diferente do menino de 17 anos que está pensando na série e tal eu tinha colega da faculdade o cara estava preocupado que ia sair uma nova temporada do nosso centro eu falei o que você está falando você está em outro mundo estou em outra coisa então esquece isso para com essa paranoia foca em você certo deixa o coleguinha do lado da vida dele e você cuida a tua maravilha entendido esse negócio aqui esse início dos limites isso aqui é o início estamos começando muito olha lá DC engenharia mecânica DG gostei muito disso professor tenho 71 anos faço a graduação em matemática terceiro período na faculdade federal do Rio de Janeiro uma salva de palmas nós recebemos a foto de um aluno também que ele estava fazendo a segunda graduação dele acho que era engenharia física se não me engano um senhor também não estou aposentado quero voltar a estudar prestei fiz o Enem tirei uma boa nota acabei de entrar na universidade pública e está certo isso mesmo tem que viver certo tem que você fazer aquilo que você gosta eu estou gostando de apanhar lá no Jiu Jitsu por enquanto vamos ver até onde vai a hora eu vou começar a bater também vocês vão ver bora bora lá bora lá deixa eu apagar aqui apagar antes de eu apagar tira uma foto tira uma foto eu vou colocar outros exercícios mas tira uma foto porque esse gráfico está lindo você nunca viu um gráfico desse aqui tira uma foto dessa aqui bonitona certo bonitona posta no seu stories e me marca é arroba help engenharia oficial mas você põe uma frase lá bonita também fala o que você está achando da aula estou gostando professor aprendi não aprendi está legal não está legal coloca lá que eu quero saber sua opinião certo posta lá no meu no seu stories no instagram arroba help engenharia oficial vou colocar aqui o nosso instagram aqui é aqui arroba help engenharia agora já vou até o final oficial até o fim igual pessoal help engenharia oficial ok beleza então agora vamos evoluindo vamos continuar os exercícios tá vamos continuar os exercícios isso aqui é só o começo é só o começo só o começo vocês ainda vão aprender hoje a técnica do multiplica soma multiplica soma multiplica soma certo vai resolver todos os problemas de limites da sua vida todos não né mas muitos 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 problemas de limites que aparecem pra você vamos resolver mais um simplesinho tá x ao quadrado menos 25 limite de x tendendo a 5 de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5 vamos lá se eu substituir 5 em todo lugar que tem x vai ficar 5 ao quadrado menos 25 sobre 5 menos 5 5 ao quadrado dá 25 25 menos 25 zero 5 menos 5 zero isso aqui é uma indeterminação você tem que substituir os números tá pra verificar se tá indeterminado ou não você tem que substituir é obrigatório obrigatório pra ver se tá indeterminado ou não show tá indeterminado deu 0 sobre 0 pergunto pra você pergunto pra você pergunto pra você você tem que conversar comigo tá na hora da sua prova um rapaz mandou uma foto no whatsapp pra nós professor ele tinha reprovado duas vezes em cálculo passei pela primeira vez fiz a prova conversando com você eu ouvi a tua voz ouvi as suas frases falando comigo e é assim que tem que ser você tem que conversar com o exercício você vai olhar pro cara e vai ver que tá indeterminado você fala assim quem causa o problema x e o oposto do número qual é o número 5 qual o oposto do 5 menos 5 então quem causa o problema é x menos 5 enquanto eu não fizer aparecer x menos 5 eu não resolvo o problema e se eu não resolvo o problema eu não resolvo o limite então eu tenho que fazer aparecer x menos 5 então vai lá limite de x tendendo a 5 embaixo já tem x menos 5 só preciso fazer aparecer em cima e aí na hora de fazer aparecer em cima o que que eu vou fazer vou usar esse produto notável aqui essa fatoração aqui ó ó tem uma subtração em cima né x ao quadrado menos 25 da esquerda pra direita um menos o outro aqui ó o que que aconteceu tirei a raiz raiz quadrada de x quadrado x raiz quadrada de 25 5 vezes raiz quadrada de x quadrado x raiz quadrada de 25 5 só que aqui tem um sinal de negativo x menos 5 acabei de fatorar e por que que você aprende fatorar pra poder transformar em multiplicação e poder cortar igual agora eu só consigo cortar se tiver multiplicando então como está multiplicando esse x menos 5 eu vou cortar com esse x menos 5 e que que coisa hein meu como diria um menino que que fez aula comigo presencial uma vez a gente tava resolvendo os limites ele falou nossa meu parece magia o que você faz eu falei por que parece magia tudo que você fala acontece graças a Deus é pra ser assim já pensou se o que eu falasse não ia acontecer graças a Deus e vai aparecer eu falei assim vai aparecer o x menos 5 você vai cortar o de cima com o de baixo olha lá apareceu o x menos 5 você cortou o de cima com o de baixo e aí ficou como? ficou limite de x tendendo a 5 de x mais 5 agora agora eu substituo este valor de 5 em todo lugar que tem x então vai ficar 5 mais 5 5 mais 5 é igual a 10 e essa vai ser a nota da sua prova uma salada de palmas é só ficar comigo que você vai tirar um 10 é só ficar até o final